Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está hoje em Campo Mourão, no Paraná. Daqui a pouco ela vai entregar máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras a prefeitos do Estado e ainda vai assinar ordens de serviço para obras em duas rodovias federais. O repórter Leandro Alarcon já está no local do evento e tem outras informações ao vivo. Bom dia, Leandro. Olá, Carla. Bom dia. A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Serão entregues máquinas para 154 municípios aqui do Paraná. São 44 retroescavadeiras, 103 motoniveladoras e 32 caminhões caçamba. Investimento de quase R$ 56 milhões. O objetivo é melhorar a ação ao meio rural dos municípios aqui do Paraná. A entrega vai ser feita primeiro para as regiões que estão em situação de emergência causada pelas chuvas que afetam as regiões aqui do Paraná. O evento acontece aqui em Campo Mourão, que fica a 60 quilômetros de Maringá. Carla. Muito obrigada pelas informações, Leandro. E daqui a pouco nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia direto da cidade de Campo Mourão, no Paraná. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.